Fala Guilherme, seja bem-vindos aqui em mais um vídeo de FIFA 18 e sejam muito bem-vindos aqui a nossa carreira com o Offenheim e com a seleção do Brasil também, maldinha. E como, para quem assistiu o último episódio sabe que a gente já, fomos campeões com a seleção do Brasil, fomos campeões, como podem ver ali nas notícias, como podem ver, Brasil coroado, campeão, fomos campeões com a seleção brasileira, por isso o Mundial já acabou, o Brasil foi o campeão do Mundial, o Mundial já acabou, já acabou o Mundial, agora os jogos vai ser com o Offenheim, vamos voltar outra vez com a nossa equipa, aqui com o Offenheim. E o nosso primeiro jogo vai ser contra o Bayern Múnich, maldinha, e se vocês não assistiram o último episódio, passe aí no canal, maldinha, passe aí no canal, e aconselho a vocês a passarem no canal, porque, para quem não assistiu o último episódio com a seleção brasileira, que fomos campeões, aconselho a vocês a passarem, está um vídeo incrível, um vídeo cheio de emoções, a seleção brasileira foi campeã, já estou a dar aqui um pequeno spoiler, mas passe lá no canal para verem por quanto a gente ganhou, qual foi a equipa que a gente jogamos, passe aí no canal, e já deixe um like nesse vídeo, que foi um vídeo incrível, e é isso, maldinha, e também já deixe um like neste vídeo, é muito importante, deixe um like neste vídeo, e inscreva-se no canal também, para não perder os próximos episódios, seus malucos, inscreva-se no canal, e ative o sininho, maldinha, e já deixe um like neste vídeo, e vamos lá então para o vídeo, aqui recebemos uma proposta de empréstimo pelo Gager, do Hamburgo, ele é o meio do centro, ele não vai jogar pelo ano, não vai jogar pelo ano, não vai jogar pelo ano, não sei o que, por isso eu vou aceitar a proposta, aceitei a proposta aqui, proposta de empréstimo pelo nosso médio centro, vamos lá então avançar, vamos avançar aqui no tempo, o nosso próximo jogo vai ser contra o Bayern Munich, para a Supertaça, vai ser aqui o campeão, a cláusula de rescisão, a cláusula de rescisão, paga por, por Adrian Kramasic, epa, Adrian Kramasic, pagaram a cláusula de rescisão do nosso chegador, maldinha, vamos lá então negociar, renovar aqui o contrato do Kramasic, porque o Bayern Munich fez aqui, deu aqui o dinheiro da cláusula de rescisão do Bayern Munich, eles pagaram a cláusula de rescisão, o Bayern Munich pagou a cláusula de rescisão do Kramasic, por isso eu tenho que renovar, renovar o contrato dele, espero que não saia muito, o contrato do Kramasic, espero, espero eu, porque estamos a parecer que vai ser um daqueles contratos, aqueles contratos bastante, mas que vai encher bastante cara, aqui o salário dele, crucial, ok, 4 anos, ok, vamos aceitar, aceitar 4 anos, vamos ignorar a cláusula de rescisão, 5 jogos, 5 jogos disputados, ele quer receber um bônus de, de 380 mil, vamos, vamos negociar isso, eu posso dar aqui talvez os 800 mil, 800 mil, 800 mil, posso dar aqui os 800 mil e dar aqui um, e oferecer aqui um salário de 77 mil por semana, vamos ver se eles aceitam, não, eles querem 9 mil, 980 mil, deitar isto, vamos pôr isto aqui em, 80, 85 mil, 85 mil e vamos abaixar isto para, para 700 e 800 mil, as vezes eles aceitam, não era bem isso como o cliente estava à espera, mas ele adora este clube e aceita, receber um, aceita, e aceitará um salário de 85 mil por semana, gastou-nos aqui a massa toda, aqui o, este Kramacic, ficamos sem dinheiro nenhum, deixa eu ver o escritório, ficamos só com 46 mil para, 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 de salários, maltinha, os jogadores estão-nos a ser muito caros, estão a ficar muito caras, muito caros estes jogadores aqui do, do Alphenheim, vamos lá então para o, vamos lá então para o jogo, aqui, aqui para o jogo contra o Bayern Múnich, recebemos aqui uma proposta de transferências pelo Kramacic, é, Hamburgo, ok, o Hamburgo demonstrou um interesse, ok, mas eu, já não tenho aceitado esta proposta, estou a receber outra vez, aceitar outra vez, já tenho aceitado, eu não sei porque que mandaram esta proposta outra vez, aqui o Bayern Múnich quer contratar o Kramacic, nós temos o Jute, nós temos o Jute, nós temos o Jute, nós temos o Jute, e o Bayern Múnich já tinham pagado a cláusula de regisão aqui do, cláusula de regisão do Kramacic, e, e agora mandaram uma nova, uma nova proposta, uma nova proposta de 24 milhões, por isso, ele pode estar ali, dizer que ele pode chegar a ter 71 milhões, vamos negociar, porque nós temos o Jute, e podemos, e podemos ganhar muito, ganhar muito dinheiro nesta, nesta, nesta proposta, maltinha, podemos ganhar muito dinheiro nesta transferência, vocês querem irmos à procura de um jogador muito bom, por isso, eu vou negociar aqui com o Bayern Múnich, vou negociar aqui o, aqui a, aqui a transferência, eles querem contratar aqui o Kramacic, por isso, vamos negociar, eles querem dar 24 milhões, eu vou logo para 70 milhões, 70, maldinha, 71 milhões, é o que está lá a dizer, 71 milhões, vamos ver o que é que eles dizem, aí, ficaram, ficaram chateados, aqui o treinador do Bayern Múnich ficou logo chateado, acho que a gente perdeu muito pelo Kramacic, mas era o que estava lá a dizer, e acho que ele, acho que ele, acho que ele está por volta desse valor, maldinha, porque, para o jogador que ele é, para o grande jogador que ele é, a época que ele fez, a última época que ele fez aqui, aqui pelo Offenheim, a última época, a época é incrível que o, com, com o Kramacic fez aqui pelo Offenheim, a última época, marcou tantos golos, foi um jogador bastante, bastante decisivo aqui para o Offenheim, por isso, eu acho, eu acho justo, estarmos a pedir, 71 milhões, mas eles não acharam isso, ok, aqui, aqui a equipa do, do Bayern Múnich, acho que eu quero, quero muito dinheiro, quero muito dinheiro para pagar pelo jogador, eu compreendo, ok, emprestado, aqui o Sivilla, Sivilla, mostrou um interesse aqui no, no Grimaldo, Robin Hack, vamos emprestar aqui o Robin Hack, vamos aceitar, porque ele não vai jogar, ele não vai ter lugar na nossa equipa, por isso, aceitamos aqui, aceitamos aqui a proposta daquela equipa, para o nosso jogador ir ganhar experiência no clube, vamos lá então para o jogo aqui contra o Bayern Múnich, proposta de impresso de Robin Hack, rejeitada, acho que o jogador rejeitou, ele rejeitou a proposta, ele não quer ir para aquela equipa, proposta rejeitada, como podem ver, ok, recebendo uma má proposta, aqui o, qual é a equipa, qual é a equipa, acho que eu, acho que eu, qual é esta equipa, que eu não estou a ver qual é a equipa, não, o Real Sociedade, estava a me esquecer do nome desta equipa, o Real Sociedade quer contratar aqui o nosso defesa, o nosso capitão, não vou aceitar, eu vou ter que rejeitar, maldinha, vou ter que rejeitar esta proposta, porque o nosso capitão, eu não posso vender um defesa, nós precisamos de defesas, e não vou estar a vender um, pá, defesas não podemos vender, nenhum, não vende nenhum defesa, aqui, conferência de empresa, vamos lá então para o jogo aqui contra o Bayern Múnich, vai ser um grande jogo, conferência de empresa, vamos lá então motivar aqui, motivar aqui o Offenheim, vai ser o primeiro jogo aqui da época, vai ser logo contra o Bayern Múnich, vai ser aqui para, para a super taça, para a super taça da Alemanha, da Liga Alemã, aqui contra o campeão alemão, e contra o campeão, o campeão da taça, da taça alemã, da PQL, proposta de empréstimo por Méris, quem é esse Méris, quem é esse Méris, é uma ponta de lança, vamos aceitar, aceitar outro jogador que também não, não tem lugar na nossa equipa, por isso aceitamos, que é a nossa equipa, nossos jogadores estão todos verdadinhos, vamos lá então para o jogo aqui contra o Bayern Múnich, vai ser o nosso primeiro jogo aqui, o nosso primeiro jogo, nosso primeiro jogo aqui da época, e já vai ser logo contra o Bayern Múnich, para o próximo jogo, tenho estado em boa forma ultimamente, e sinto-me bem, portanto espero que me ponha, não me ponha no banco no próximo jogo, aqui o Avertz quer jogar desde o início, não, eu vou continuar com o Polisicis, que o Polisicis é, Polisicis é verdade, é o nosso melhor jogador, é o melhor jogador aqui da nossa equipa do Offenheim, por isso o Avertz vai entrar só na segunda parte, Avertz, desculpa, mas não posso tirar o Polisicis para um jogo tão importante contra o Bayern Múnich, vamos lá então para o jogo, aqui para a super taça, lendário, 6 minutos, vamos jogar lá, vamos jogar na casa do Bayern Múnich, no Allianz Arena, na Allianz Arena, no estádio do Bayern Múnich, vamos jogar fora, vamos lá então para o jogo, maltinha. E maltinha, vamos lá então para o jogo aqui contra o Bayern Múnich, jogador de seguida do Bayern, não estou a ver qual é o jogador, não estou a ver quem é, não estou a ver quem é este jogador, aqui da parte do Offenheim é o Polisicis, como podem ver, o melhor jogador que devemos seguir, por parte do Offenheim é o Polisicis, ele foi o melhor marcador na última época, o melhor marcador na última época, foi aqui o Polisicis, o melhor marcador da última época, foi aqui o Polisicis, maltinha. Allianz Arena, este estádio lindíssimo. Olhem-me só a esta taça, esta taça até que é bonita, é bonita a taça até. E o nosso primeiro jogo com o Offenheim, vamos ver se a equipa continua a jogar como estava a jogar antes. Renato Sanches já voltou à equipa, à equipa do Bayern Múnich. Estreia do jogador aqui, o Ezequiel Barco, 19 anos de nacionalidade argentino, nós pagamos 19 milhões por ele, por Ezequiel Barco, vamos ver se ele joga bem. Ele joga bem, para ter 78 overalls e só tem 19 anos, é um grande jogador, mostra grande potencial. Vamos ver aqui a equipa do Bayern, na frente, Wagner, Douglas Costa, Renato Sanches, Vidal, Toulisicis, Coman, Moreno, Boateng, Sule, Kimian, Sitch, e Horacell, sei lá o nome daquele guarda-redes, tem nome que se diz, eles não estão a jogar com o Neuer. O Neuer não está no uso inicial. Maltinha, vamos lá então para o jogo. O Bayern vai começar, e o Bayern começa com a bola, aqui no estádio do Bayern, no Allianz Arena. Amiri, Polisic, e Polisic, poderia fazer aqui o primeiro, Polisic podia por o Offenheim na frente, mas o guarda-redes do Bayern Múnich defendeu, boa defesa. E aquele barco, para Kramasic, mas outra grande defesa aqui do guarda-redes. Guarda-redes do Bayern Múnich, Polisic ainda ficou com a bola, mas é canto, canto aqui para o Bayern, canto já cobrado. Que passo foi esse, oh, de minha break, que passo foi esse? Esse passo foi para ninguém, pá. Chuta Tuliço, na trave, grande chute de Tuliço, vai guarda-redes isso, o guarda-redes agora, agarrou a bola, grande, grande chute de Tuliço, um lance bastante perigoso aqui por parte do Bayern Múnich, da equipa do Bayern. E aquele barco bom, passa aqui para, Demiabrei, Demiabrei, já chuta, oposto agora, chute de Demiabrei, grande chute de Demiabrei, infelizmente foi oposto, vai Polisic, Polisic cruza, para Kramasic, e Kramasic a fazer o primeiro aqui para o Offenheim, grande cruzamento, bom cruzamento aqui de Polisic, bom cruzamento de Polisic, e Kramasic no lugar certo, para fazer aqui o primeiro para o Offenheim, grande golo, sim senhor, aqui um a zero, que o Offenheim já está a ganhar para um a zero aqui, na supertaça, grande cruzamento de Polisic para Kramasic, e Kramasic a fazer o primeiro aqui no jogo, e o primeiro para o Offenheim. Polisic chuta, e Polisic a fazer o segundo para o Offenheim, Polisic a fazer o 2 a 0 aqui para o Offenheim, Polisic a marcar, a marcar aqui no jogo, e agora sim, foi uma boa jogada aqui por parte da equipa, por parte da equipa toda do Offenheim, e fizemos aqui o 2 a 0, Maldenha, fizemos aqui então, aqui o Polisic fez aqui o segundo gol para o Offenheim, e o seu primeiro gol no jogo, Polisic então a fazer por o Offenheim na frente, por o Offenheim na frente, por o Offenheim a ganhar por 2 a 0, é isso que eu queria dizer, o Polisic pôs aqui o Offenheim a ganhar por 2 a 0, dois golos de vantagem já é um pouco mais tranquilo, e falta só mais 15 minutos para o jogo acabar, e o Offenheim, e se o Offenheim continuar assim, vamos ser campeões aqui da supertaça, iremos começar aqui, iremos começar aqui a época em grande estilo, aqui, grande defesa do nosso guarda-redes, grande defesa, sim senhor, vamos lá então fazer as nossas substituições, Matlinha já está na altura, mostrar aqui o Kramacic, está a jogar muito bem, marcou aqui o primeiro gol para a sua equipa, aqui para o Offenheim, aqui o Kramacic fez o primeiro golo, e vamos ter o Averte, vamos ter o Polisic, vamos para o Averte, o Polisic também fez aqui o segundo gol para o Offenheim, e vamos ter mais quem, quem está mais cansado aqui na equipa, vai ser o Amir, e vamos ter o Amir, e vamos pôr aqui este jogador, e vai ser estas nossas substituições aqui para este jogo contra o Bayern Munich, para a Supertaça, para a Supertaça, para a Supertaça, vira a bola da equipa, e passou muito perto, agora este capseamento de Thiago, Barco, Barco chuta, e Barco a fazer o 3 a 0, Ezequiel Barco, a sua estreia, a sua estreia, aqui no Offenheim, a estreia de Ezequiel Barco, não podia ser melhor, a estreia de Ezequiel Barco, está-se aqui a estrear pela equipa do Offenheim, e marcou aqui, e marcou um golo, bom passo de Amir para Ezequiel Barco, Ezequiel Barco chuta, o guarda-redes defendeu, e a bola foi bater direitinho aos seus pés, quando o guarda-redes defendeu, o ressalto, foi direitinho aos pés do Ezequiel Barco, e Ezequiel Barco a fazer aqui o 3 a 0, para o Offenheim, Boateng, e fizemos penalti, fizemos penalti sobre aqui, sobre Boateng, fizemos penalti sobre aqui, sobre o jogador da equipa do Bayern Munich, fizemos um penalti aqui ao Bayern Munich, aqui olha a falta que ele fez por trás, sobre Boateng, vamos lá, é Vidal que vai marcar aqui o capitão, o capitão do Bayern Munich, e conseguiu marcar Vidal, Vidal em enganar o guarda-redes, enganar o nosso guarda-redes, e a fazer o primeiro gol para o Bayern Munich, isto é o gol de Vidal, bom gol, bom gol de Vidal, sim senhor, é um grande jogador o Vidal, boa técnica, aqui a bater, aqui na cobrança, na cobrança do penalti, grande técnica de Vidal, e acabou a partida, o Afaname é aqui o campeão, a campeão aqui da Supertasa, somos campeões, ganhamos este troféu, não podíamos ter começado, não podíamos ter começado melhor, aqui é a época, aqui é a nossa temporada, esta temporada, já começamos muito bem, e ainda por cima, o Bayern Munich contratou o Benzema, e perderam na mesma, e não sei porque, que eles estavam a jogar com um ponta de lança, o Enger, o Enger, sei lá quem é esse ponta de lança, não sei porque, que estavam a jogar com esse ponta de lança, se eles têm o Lewandowski e o Benzema, não sei mesmo porque, o que interessa é que ganhamos, ganhamos aqui contra o Bayern Munich, conseguimos a vitória, e aqui o Afaname, Afaname não podíamos ter começado melhor, aqui é o Afaname, começamos muito bem, muito bem a época, ganhamos este título, aqui os jogadores, o capitão Vogt, a comemorar com a equipa, eles vão tirar aquela foto do costume, e agora, ficando prontos para ela agora, uma dessas, maravilhosas escenas, que você vai, se guardar na piscina, de volta de casa, e maldinha, vamos ficando por aqui, neste episódio, eu sei que só trouxe aqui, um jogo, neste episódio, só trouxe um jogo aqui, contra o Bayern Munich, para a Supercopa, mas também, porque, porque também, o próximo jogo, já vai ser para a Bundesliga, já vamos começar aqui, a Bundesliga no próximo jogo, por isso, eu acho que, acho que, acho que a estreia aqui na Bundesliga, na nossa segunda época, aqui na Bundesliga, acho que merece ser, no próximo episódio, acho que faz mais sentido, ser no próximo episódio, do que trazer já neste episódio, porque acabamos de jogar aqui, contra o Bayern Munich, para a Supertaça, e iremos jogar aqui, para a Bundesliga, acho que não faz, não faz sentido, por isso, eu vou só aqui, trazer um jogo aqui, contra o Bayern, vou vos trazer, esse jogo, só aqui neste vídeo, mas no próximo episódio, vai voltar tudo ao normal, vou vos trazer, dois jogos, dois jogos por episódio, os próximos episódios, vão voltar ao normal, maltenha aqui, com o Offenheim, e maltenha, espero que tenham gostado, deste vídeo, já não se esqueçam, de deixar o like, já deixa o like, maltenha, já deixa o like, já deixa o like, no vídeo, já deixa o like, maltenha, deixem mesmo o like, fomos campeões, começamos muito bem, aqui a temporada, fomos campeões, logo desde o início, já fomos logo, ganhamos logo um troféu, aqui com o Offenheim, a Supertaça, Supertaça da Liga Alemã, por isso, espero que tenham gostado, deste vídeo, maltenha, já deixa o like, é muito importante, que deixe o like, inscreva-se no canal, maltenha, deixe o like, inscreva-se no canal, ativem o sininho, partilhem com os vossos amigos, e deixem a vossa opinião, nos comentários, o que vocês estão achando, desta série, e é isso maltenha, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, e fui, obrigado, do...